Olá, o assunto de hoje é sobre a importância do aprender. Em um mundo tão mutável quanto esse que nós estamos, a habilidade de aprender cada vez mais rápido se torna uma competência essencial. Importante entender que nós aprendemos de três formas. A gente pode aprender lendo, estudando, a gente pode aprender fazendo, claro, e a gente pode aprender modelando, ou seja, modelando é quando nós aprendemos copiando alguém. Nem sempre isso é fácil, porque para aprender as pessoas têm que nos ensinar o que deu certo e o que deu errado. E grande parte das pessoas estão dispostas a te contar os fracassos que tiveram, somente as vitórias. Então a modelagem é interessante? É. Mas nem sempre nós vamos conseguir modelar uma pessoa de uma maneira plena, porque ela não vai nos falar dos fracassos. Então são três formas, estudo, fazendo, modelando. Ao iniciar a aprendizagem, é fundamental você colocar em prática o conceito do PDCA, que é um processo utilizado em círculos de qualidade, que é Plan, Do, Check, Act. Eu vou explicar. P de Planejar, Do de Fazer, C de Checar e A de Agir. Ou seja, você começa um plano, você coloca em prática, você avalia o que você aprendeu e começa tudo de novo. Então é um PDCA. Claro que nesse processo você tem que ir corrigindo os seus erros. Nós não somos obrigados a acertar sempre. O que não podemos é errar pelos mesmos motivos. E o único jeito de não errar pelos mesmos motivos é estarmos continuamente ajustando o que estamos fazendo. Isso é o princípio fundamental do aprender. Aprender, na verdade, é isso. É fazer erros diferentes, porque ter os mesmos erros o tempo todo não é um sinal de que você está aprendendo. Pense nisso, coloque em prática e até a próxima. Música 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 Música